Música Senhora do raios, rainha dos raios, rainha dos raios Tempo bobo, tempo o fim e demorou Tempo rei da banjo, e demorouai do mar Senhora do raios, tutu raios Senhora da churra de junho Senhora do rubro, dentro de mim A ilha dos raios A ilha dos raios A ilha dos raios Tempo bom Tempo ruim Tem dação do céu Para chuvas tempestades De não ter no meio da paz Tem dação do céu Para chuvas tempestades De não ter no meio da paz Meus sapatos Eu nunca acusar As chuvas estão voando Perco de mim A ilha dos raios A ilha dos raios A ilha dos raios A ilha dos raios Tempo bom Tempo ruim A ilha dos raios A ilha dos raios A ilha dos raios Tempo bom Tempo ruim A ilha dos raios A linha dos raios A linha dos raios Obrigado.